Mais uma questão de geometria espacial do Enem. Observe. Eu vou dar uma resumida no texto para você. Ele tem um cone de altura 36, diâmetro da base 18. Ele faz um corte paralelo à base, onde o diâmetro nesse corte é de 6 cm. Ele retira. Aí fica um tronco de cone. Ele faz um orifício no formato de um cilindro, está bem aqui, e vai sobrar um volume. E aí diz o seguinte, que esse material tem densidade 0,6. E ele quer saber qual a massa em gramas dessa escultura que vai ficar. E aí você começa resolvendo assim. Uma das possibilidades seria você perceber que aqui você pode montar uma semelhança de triângulo. Para que essa semelhança? Para você descobrir a altura do cone menor. Porque entre o cone menor e esse cone maior, existe uma relação de semelhança. Você pode até fazer direto. Se você não quiser desenhar, você pode fazer assim. Altura para altura, diâmetro para diâmetro. Eu estou dizendo que você poderia proceder da seguinte maneira. Altura menor, quero saber, h, para altura maior, 36, diâmetro menor, 6, diâmetro maior, 18. Beleza? Mas se você quiser separar os triângulos, resolver a semelhança, fica na boa. Aqui você pode fazer essa conta para o prof. E esse valor aqui vai dar uma altura igual a 12. Pode fazer aí. Então, se aqui em cima vale 12, é porque embaixo vale 24. Isso é muito importante. Você acabou de descobrir a altura da escultura. Vale 24 centímetros. Essa nossa altura bem aqui. Se aqui é 24, não pode esquecer que o diâmetro permanece 6. Que é o diâmetro menor lá da escultura. Vai ser o diâmetro do cilindro também. Então, se aqui vale 6, o raio é a metade. Vale 3 centímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou fazer as contas. Qual é a conta? Primeiro, eu vou retirar esse bico. Vamos falar assim. Então, eu faço o volume do cone maior, menos o volume do cone menor. Como eu tenho altura, eu consigo fazer isso. Então, me ajuda aqui. Volume do cone maior. Volume 1, vou chamar. Olha, o volume de um cone, a relação é na manha. Pi Rzão a segunda vezes H dividido por 3. Pi Rzão a segunda H sobre 3. E aí, você vai ter o seguinte. Você coloca assim. Pi vezes o raio maior. Aqui vale 9. 18 pega a metade. 9 elevado a... Vez a altura. A altura do cone maior. 36. Dividido por 3. Aí, você divide. 36 por 3 vai dar 12. 12 vezes 81. E esse valor deu quanto aí? 972π. Aí, você coloca a unidade. Centímetros cúbicos. Tudo bem? Agora, eu vou achar, chamar de V2. O volume do cone menor. A fórmula é a mesma. Pi Rzão a segunda H dividido pelo número 3. Só que aí, você vai colocar os valores. Quais são os valores que eu tenho? Pi. O raio menor é a metade de 6, que é o número 3. A altura é 12 dividido por 3. E aqui vai dar... 3 a segunda 9. 12 por 3 é 4. 4 vezes 9, 36π. E aí, você, então, vai achar a diferença, que seria o volume do tronco de cone. Então, você chega aqui, vai fazer a diferença. Chamar de ΔV a variação de volume. Volume maior menos o menor. 970 e 2π menos 36π. E essa diferença vai dar 936π centímetros cúbicos. Beleza? Agora, o que é que eu tenho que fazer mais, Mura? Olha, eu achei o volume do tronco de cone. Mas lá, tem um orifício que ele faz, que é no formato de um cilindro. Então, vou ter que achar o volume do cilindro para poder subter a E. Então, você chega agora aqui, vai calcular o volume do cilindro. Vou colocar bem aqui. O volume do cilindro, a área da base, vezes a nossa altura, πr²h. O volume do nosso cilindro será π, vezes o raio, que é o número 3, a segunda, vezes a altura, que é 24. Então, nessa jogada aí, πr²h. Então, nesse esquema que você vai fazer. Aí, eu tenho, então, 3 da segunda, 9. 9 vezes 24 vai dar um valor de 216π. Então, você coloca aqui 216π centímetros cúbicos. Agora, temos condição de responder. Deixa eu marcar para você, para deixar destacado para você. Agora, você vai responder aqui, quanto vale o volume da escultura. Olha, o volume da escultura, basta você fazer a diferença. O volume 936π, menos 216π. E esse valor vai dar 720π. Você pode até jogar o valor do π agora, porque ele mencionou no nosso enunciado que eu tenho que utilizar o número 3 para o valor do π. Então, aqui, o volume. E vamos recordar logo também, porque onde é que entra a massa no conceito de densidade? O que é a densidade? A massa pelo volume. Eu vou utilizar já já essa informação. Porque eu tenho aqui, vamos colocar assim. Nós sabemos, nós sabemos que a densidade vai ser a massa dividido pelo volume. E ele me dá a densidade. Ele fala que a densidade é 0,6 gramas. A massa, eu quero saber. Coloca bem aqui o m. Divide pelo volume, que é 720 vezes 3, logo que o π é aproximadamente 3. Então, eu vou ter que a massa vai ficar igual a 0,6 de 720 vezes 3, que dá 2.160. E aí, pequeno gafanhoto, você vai multiplicar e vai achar a nossa massa, que vai dar 190, ou melhor, 1.200 e 96 gramas, tá? Em gramas, o resultado, colocar um gzinho aqui no final. E dessa maneira, você sambou na questão, se resolveu aí uma boa questão, explora o volume do cilindro, o volume do cone, o conceito de densidade, massa por volume. Comente aí, se você achou difícil ou fácil essa questão. E não esqueça de marcar Lerubi. Também aqui está a nossa resposta. Até a próxima!